A paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. O nosso texto base encontra-se em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 22. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Conta-nos, um pastor, certo dia recebi o telefonema de uma senhora. Ela acabara de descobrir que seu filho era homossexual. Chorava muito. Estava muito preocupada com o que o seu marido poderia fazer ao tomar conhecimento do fato. Talvez, agressões, expulsão de casa, enfim, mil pensamentos negativos. Fui a sua casa e orei com ela, procurando acalmá-la. Com muita dificuldade, fui recebido também por seu filho, um jovem de 15 anos. Seu estado emocional era desesperador. Precisava de ajuda, aconselhamento e oração. Vi sua mochila sobre a cama com os poucos objetos que possuía. Estava com tudo pronto para ir embora. O mundo o esperava. O inferno também. Ministrei ao jovem a palavra de Deus, salientando a vontade do Senhor para nós. Como pai amoroso, interessado na nossa vida. O rapaz olhou-me fixamente e finalmente confessou. Sou homossexual porque papai sempre me chamou de mulherzinha. Desde a minha infância, ele me repreende e faz comparações humilhantes, instigando-me a falar palavrões, tomar bebida alcoólica, alisar as pernas da minha tia, como eu reagia, negando-me a fazer o que ele dizia, acabava me agredindo. E concluiu dizendo, pastor, meu próprio pai sempre me dizia, você não é homem. Essas palavras eram amaldiçoadoras. O relógio batia oito horas da noite, quando ouvimos o barulho do carro entrando na garagem. E agora, o que fazer? O homem tinha fama de agressivo. Não gostava de crente. Lógico, muito menos de pastor. Ele chegava do trabalho cansado e nervoso. Mas não havia saída. Era inevitável o confronto. A mãe chorava baixinho, num canto da sala, o rapaz no outro. O pastor, entre os dois, estava temeroso da possível reação do pai. Ele entrou em casa e, surpreso por encontrar um clima tão sombrio, quis saber o que estava acontecendo. — Estamos aqui para dar-lhe uma péssima notícia. Esclareci. Nesse momento, sua esposa começou a dar murros na própria cabeça, gritando de desespero. Pedi que ela e o filho saíssem da sala. — Quando fiquei a sós com o pai, disse-lhe, — Senhor, seu filho é homossexual. Arrasado com a revelação, jogou-se na poltrona, aparentemente sem forças para reagir. permaneceu ali, prostrado, durante algum tempo. De repente, levantou-se e ameaçou. — Vou matar meu filho! Prefiro o morto a vê-lo como mulher. — Não posso concordar com o senhor. Retroquei. — Porque ele é homossexual por sua culpa. — Ele virou-se para agredir-me. Mas antes que consumasse seu intento, o Espírito Santo deu-me uma palavra certeira, contundente, que o deixou como que imobilizado. O senhor, como pai, o amaldiçoou desde pequeno, chamando-o de mulherzinha. O senhor violentou a personalidade de se ouvir. vi a surpresa estampar-se em seu rosto e falei novamente forte e firme no Espírito. Tudo ainda pode mudar. Depende de você. Lentamente, o homem assentou-se disposto a ouvir-me. Mostrei-lhe como agir para quebrar a maldição. Ele aceitou a orientação e prontificou-se a cumprir seu papel de pai. chegara o momento mais esperado por nós e também pelo céu, o encontro do pai com seu filho rejeitado. Eu clamava, chorava e tremia. Queria fechar os olhos, mas não conseguia. O jovem foi chamado. Alguns passos vacilantes e os dois se abraçaram fortemente. Aleluia! Meu filho, eu lhe peço perdão. Eu o abençoo e de agora em diante você é o meu filho homem que Deus me deu. Aquela altura, todos da família estavam na sala, uns rindo, outros chorando e se abraçando. Olhei para o relógio, já passava de meia noite, raiava um novo dia para aquela família. O tempo passou e aquele rapaz nunca mais teve envolvimento homossexual. Quebrou-se a corrente da maldição. O jovem foi liberto e hoje segue a Cristo. É contra nossos filhos que lançamos que lançamos a maioria das maldições mediante expressões ameaçadoras nos momentos de ilha de irreflexão e as pragas se cumprem. As pragas mais comuns que os pais costumam proferir contra os filhos são quando você se casar vai ver o que é bom. Você vai pagar tudo o que você está fazendo. Quando precisar de alguém ninguém vai querer te ajudar. Seus filhos vão fazer com você tudo o que você está fazendo comigo ninguém vai tolerar você você não vai dar nada que presta você não vale nada e assim por diante. Como pais devíamos abençoar nossos filhos e não dizer vá para o inferno o diabo que te carregue vocês não valem nem a comida que comem nem tão pouco chamá-los de peste praga besta imbecil troço burro vagabundo desgraçado eu eu não não aceito que ninguém chame meus filhos de diabinhos nem brincando havia 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 uma novela infantil e o porteiro da escola chamava as crianças de santo diabinhos às às vezes às vezes em uma brincadeira joga-se uma maldição em nome de Jesus Cristo filho de Deus eu quero quebrar a corrente da maldição que está nessa família eu acredito que semana próxima eu vou concluir essa série eu vou fazer uma convocação não é sensacionalismo movido pelo sentimento sacerdotal pastoral eu me lembro quando em 1975 eu fui ordenado ao ministério pastoral quando eu era um jovem de 20 anos saudoso irmão Grim que estava em Goiânia irmão Grim que andou com o irmão Brano quando ele impôs as mãos sobre mim e orava uma frase marcou-me profundamente Senhor conceda para esse jovem irmão um coração de pastor um coração de pastor sofre pelo povo sente as dores do povo eu quero me dedicar e convocar o dia do jejum eu vou enviar uma oração pais vocês vão reunir os filhos reunir toda a família será a oração da quebra de maldição de maldição hereditária de palavras que foram ditas e atingiram filhos esposas maridos e essas palavras serão quebradas pelo poder da palavra do Deus vivo em nome do Senhor Jesus Cristo amém filhos Amém.